É uma promoção pra você agora, no sábado à tarde, aliás, até às 10 da noite o Cido atende você. E no domingo das 9 também até às 10. Promoção até o outro sábado. Tamintex, tecidos, tô bom, Cido? Tudo bem. Olha, isso daqui, fala o que que é, vai. Seda importada. Eu vou repetir, seda importada, é importada mesmo. Com 1,20 de largura. 1,20 de largura. Quanto vai sair o método da seda importada? Olha a variedade, olha a variedade. Moleza, 1.900. 1.900, a seda importada, isso é mamata demais. Vem cá, agora vem pra esse lado aqui. Isso aqui tudo, olha, tem crepe de renda, tafetá e visom, é isso? Javanese. Mil cruzeiros. Mil cruzeiros à vista. Aqui tem javanese viscose por mil cruzeiros o metro. Olha, mil cruzeiros o metro. Mamata. Olha a variedade que tem. É fácil encontrar um negócio assim? Dificil. De qualidade desse jeito que nem na Tamintex? Não tem igual. Quantas lojas da Tamintex tem no estado inteiro? 24 lojas. E 7 só em São Paulo? Só em São Paulo, certo. Dois endereços aí no seu vídeo. Atenção, isso daqui é linho puro. Deixa eu pegar aqui, olha. Veja só. Linho puro, linho puro, linho de verdade. Quanto vai fazer o metro do linho? Apenas 2,900. 2,900. E tem mais alguma oferta? Fala. O resto da loja tá em oferta. Toda loja, mil cruzeiros. Toda loja, mil cruzeiros. Tamintex, Chibaraz 399, em Moema. Telefone 5444881. E Rua Augusta, 2296, no Jardins. Sábado até as 10 e domingo, das 9 às 10. Vem comprar. Anda!